Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória de Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a nova contratação do Fortaleza, Antony Landazuri, vindo aí do Independiente Del Valle, mais uma contratação internacional do Fortaleza, um jogador que a gente vai conversar aqui rapidinho, dar umas primeiras impressões, e depois na live mais tarde do GT a gente vai poder falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais desse assunto, mas aqui a gente pode adiantar uma certa coisa. De ultimão já vou avisando pra vocês, minha voz aqui tá um pouco ruim, mas a gente vai tentar seguir aqui na gravação do vídeo, mas tenho certeza que vocês estão me entendendo e a gente vai conseguir fazer um pouco dessa análise aqui, pelo menos rápida, primeiras impressões da nova contratação do Fortaleza. Mas antes, colocar aqui na tela, a 1xbet, a 1xbet que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocina Premier League, La Liga, Campeonato Brasileiro e também aqui, patrocina o GT. Você pode criar sua conta colocando seu celular aí no QR Code, você se cadastra, ele tem um site da 1xbet, coloca o código promocional e assim você pode já usufruir de vários benefícios, incluindo duplicar o valor apostado. Sim, você depositar, sei lá, R$1.200, você consegue duplicar esse valor. Enfim, você pode apostar, se divertir nessa época, a gente tá sem jogo, né, no Fortaleza, sem jogo no Campeonato Brasileiro, mas tem torneios aí pelo mundo inteiro, onde você pode se divertir nesse mundo tão grande das apostas, ganhar um dinheirinho e ainda ajudar o GT e também, quem sabe, lucrar bem bastante, né? Enfim, pessoal, faça um xbet, vá lá, se divirta e tente ganhar uma graninha. Ó, tem muito jogo bom aí nesse final de semana, viu? Não no Brasileirão, mas na Europa, com certeza, você consegue se divertir. Mas aqui, antes de começar o vídeo, eu já vou colocar a já famosa vinheta. Bom, já que começando o vídeo, eu vou colocar aqui as primeiras informações dele, pra gente saber informações bases, do site O Gol. Vamos começar aos poucos, né? Uma coisa de cada vez. Antony Landazori, né, é um jogador do Equador, tem 24 anos, é um lateral direito, joga também como defensor, e nessa temporada defendeu o Independiente Del Valle, que é o time no qual ele se formou e começou essa carreira. Ele tem 24 anos, como a gente já falou, é natural de Esmeraldas lá do Equador, né, joga de lateral, joga de defensor do lado direito, e é uma informação importante. Ele tem 1,78m, ou seja, ele é só apenas 1cm mais baixo do que o Tinga. São jogadores, então, ali da mesma altura, né? Tem a mesma faixa de altura, então a gente já pode chegar à conclusão de que é meio que um espelho do que a gente já tem ali do lado direito do campo. É um jogador que assina contrato com o Fortaleza, vamos saber algumas mais condições daqui pra frente, mas o importante é a gente fazer as primeiras impressões do Antony Landazori, que chega ao Fortaleza. Como vocês podem ver, desde 2015, quando ele iniciou a carreira profissional, só jogou no Independiente Del Valle. Mas desde lá, conquistou títulos como a Liga do Equador e a Copa Sul-Americana 2019. Campeonato esse que o Independiente Del Valle foi campeão, foi jogar depois a Recopa contra o Flamengo, a Copa Levin Cup, né? Agora é a antiga Copa Surunga, jogada lá no Japão. E o Independiente Del Valle, ele fez algumas partidas, né? Desde 2019, ele perdeu um pouco de espaço, é um jogador que não é um grande destaque de lá, mas é um jogador importante, é um jogador útil, né? Que, assim, pode não ter um detalhe que impressione, que deixa a gente de olhos arregalados, mas é um jogador muito útil. E tenho certeza que no Fortaleza ele vai ter uma utilidade muito grande. Isso são dados do gol. E só pra comparar, só pra grau de comparação, que vocês verem aqui os dados dele, vamos comparar ele com o Tinga um pouquinho? Acho que é importante a gente trazer essa comparação, até porque é um jogador que, como falei no início, vai ser meio que o espelho do Tinga, né? E eu acredito que vai ser meio que o reserva, porque o Tinga, pra mim, é insubstituível no Fortaleza. Ó, o Tinga só tem um centímetro mais alto, também é lateral direita, ele atuou essa temporada de zagueiro. O Tinga é quatro anos mais velho que o Landazuri, então a gente já pode ver aí um jogador a quem ele possa se espelhar, que já está no elenco do Fortaleza. Tinga que, assim como ele, tinha, assim, poucos clubes na carreira, porque basicamente foi Grêmio, Fortaleza e Bahia, né? Mas ele também jogou no Juventude, no Boa Esporte, mas o fato é que são jogadores que meio que têm características semelhantes. Só que o Tinga, eu acho que se destaca um pouco mais. Eu vou colocar aqui o Sofa Score do Antônio Landazuri, pra gente ver um pouco do mapa de calor dele, enquanto ele atuava no Independiente Del Valle. Aqui são alguns números do Antônio Landazuri, só que a gente vai focar no mapa de calor, aqui da Copa de Libertadores. Você pode ver que ele é um jogador que fica ali um pouco mais do lado direito. Nessa imagem aqui, a gente pode meio que acreditar que ele seria o quê? Um substituto do Pikachu, etc. Mas meio que ele se assemelha mais ao Tinga, porque ele é um jogador que, sei lá, ele não é o Usain Bolt, sabe? O ponto alto dele é o físico, né? Então a gente pode até trazer alguns números aqui pra elucidar isso. Mas é um jogador aqui que, se a gente for descendo aqui, podemos ver alguns dados, né? Gol, frequência de gol, participações, eficiências por partida, bolas longas, cabeceio. É um jogador que tem um bom jogo aéreo, mas ele tem um destaque maior defensivamente. E o tanto que o ponto alto da carreira dele foi em 2019 com o título, ele nem foi, tipo assim, o nome e tal. Mas a gente pode ver que é um jogador que se destaca muito mais na defesa, né? Ele é dinâmico, a gente pode destacar isso também. Entradas por jogo, interceptações, jogos sem tomar gols. É aquela coisa, não é nada extraordinário, mas é um jogador muito útil que, com certeza, vai ter uma utilidade no nosso elenco, né? O perfil dele é de chegar pra compor e potencializar esse elenco do Fortaleza, né? E até a gente ter alguém pra utilizar, por exemplo, quando o Tinga não puder jogar. Aqui é mostrando, né, como ele pode jogar tanto de defensor como defensor do lado direito. Tentar mostrar aqui o mapa de calor dele na liga. Ah, infelizmente não tem disponível aqui. E na Supercopa, ó, novamente, mais ali como um ala direito, né? Na Copa Sul-Americana desse ano também. Vamos voltar aqui um pouco pra 2019 e 2020, que foram as temporadas que ele mais atuou. Colocar aqui no campeonato da Copa Sul-Americana 2019. Vamos ver aqui, quando foi campeão. Olha, quando o Del Valle foi campeão, ele jogou mais esse setor do campo. E isso é bem parecido com o Tinga. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o mapa de calor do Tinga também pra comparar com esse dele. Vou colocar aqui na tela, pra vocês darem uma olhada. Aqui. Aqui é o Tinga no Brasileirão 2021. Olha como se assemelha ao que o Landazori atuou em 2019. Em 2021, ele foi um pouco mais ofensivo. Só que o Tinga, como a gente pode ver aqui na tela, inclusive só elucidar que aqui é o perfil do Tinga, ele atuou bem mais aqui, ó. Como um defensor mesmo, pelo lado direito, que subia pro ataque e podia fazer essa função. Então a gente tem essa expectativa de, por ele ser um jogador jovem, por ele ser um jogador que tem essa característica semelhante quanto o Tinga, que ele tende a ser um jogador dinâmico, que ele possa chegar e potencializar esse aluno. Que ele possa fazer, nem fazer essa sombra ao Tinga. Eu digo mais pra espelhar o Tinga, sabe? Pra ele poder ser um jogador que, vendo o cara atuar, vendo o Tinga, que é o nosso titular absoluto atuar, ele possa jogar em campo. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Um vídeo de primeiras impressões, um vídeo onde a gente pôde conversar um pouco sobre esse jogador, o Antônio Landazori, que chega pra reforçar o Fortaleza. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, enfim. Eu tô aqui um pouco com a voz um pouco meio gasta aqui, mas espero que vocês tenham entendido bastante o que a gente quis dizer aqui no vídeo de hoje. Viu? Se inscreva no Angular de Tradição, compartilhe com seus amigos, enfim. Comenta aí o que você achou da contratação do Antônio Landazori. Pessoal, como de costume, como eu sempre digo, passe adiante.